Pessoal, quero falar com vocês aqui hoje sobre Ghost Recon Over, beleza? Tenho visto aí as pessoas falando sobre esse novo jogo da franquia Ghost Recon, o pessoal fala sobre a história, sobre gameplay, sobre crossplay, enfim, é normal que as pessoas discutam aí sobre os mais diversos aspectos desse novo jogo, mas tem uma coisa que, na minha opinião, é importantíssima e que, sinceramente, eu não vejo ninguém falando nada a respeito, então vamos falar sobre isso aqui hoje. Ok, beleza e guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Roth e hoje é dia de voltar a falar sobre Ghost Recon Over. Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma reflexão, né? Uma reflexão aí sobre esse momento atual que se encontra a franquia, é uma reflexão de um fã, beleza? De alguém que já acompanha essa série há mais de 20 anos aí, joguei todos os jogos, li todos os livros, vi todos os filmes, enfim, quadrinhos e tudo mais, inclusive tenho todos aqui. É uma paixão de anos aí, de décadas, né? Na verdade. E, claro que, como sempre, eu vou fazer também uma projeção aqui, né? Vou trazer tudo o que eu acho que deve acontecer aí nos próximos anos em relação à franquia Ghost Recon. Bom, antes de qualquer coisa, rapidinho, peço que você se inscreva aqui no meu canal de cortes, ok? Criei um canal aqui só para poder postar as notícias que eu trago aqui no canal de uma forma bem rápida, objetiva, para você que não quer assistir 20 minutos para ver uma única notícia. Então, está aí essa opção, beleza? O link está aqui na descrição, vai lá e se inscreve. E, já que você está aí engajado, querendo apoiar o projeto, aproveita e torne-se membro, beleza? Vai estar ajudando bastante. Você vai ter vários benefícios aqui, as suas mensagens aparecem em destaque no chat. Tem também a possibilidade aí de você jogar comigo, de jogar com todos os outros membros aqui do canal, fazer as nossas gameplays táticas, que normalmente a gente faz offline, né? Fora de live e tudo mais. Então, clica aí no botão Seja Membro e faça parte aí desta família, beleza? Então, senhores, acho que a franquia Ghost Recon é uma das franquias que mais tem oscilado aí nos últimos 10 anos, pelo menos. E aí eu posso citar como exemplo aqui o Future Soldier, jogo de 2012. Foi um jogo que sofreu muito com críticas e tal, por trazer uma fórmula que já era uma fórmula meio batida na franquia. No caso, o Ghost Recon Future Soldier, ele é o quinto jogo da franquia, ok? E aí a gente tem o primeiro Ghost Recon, que ele teve uma pegada totalmente tática, um jogo que teve total supervisão do Tom Clancy, ainda na época da Red Storm. Só que aí a partir do Ghost Recon 2, ele começou a ter uma outra pegada. A partir do Ghost Recon 2, ele já tem meio que o formato que a gente conhece hoje. E assim se manteve no Ghost Recon Advanced Warfare 1 e 2, e na sequência no Ghost Recon Future Soldier. Já estava meio batido o negócio, né? Tanto que a própria fanbase começou a pegar no pé e tal. Esse jogo, apesar de ser um jogo bom, o Future Soldier, no início existiu ali alguma rejeição, o pessoal criticou exatamente por esse motivo. Teve questão de bugs e tudo mais. Mas essa questão da repetição da fórmula estava cansando a fanbase aí. E a Ubisoft decidiu trazer novidades, né? No caso, para Ghost Recon Wildlands, que foi o primeiro jogo da série em mundo aberto. Então a gente vê assim, Future Soldier, franquia, estava caindo, né? Estava em queda ali, o pessoal reclamando e tal. Veio Ghost Recon Wildlands, a franquia voltou a subir novidades e tudo mais, a fanbase gostou. E Ghost Recon Wildlands também fez algum sucesso. Tanto sucesso, inclusive, que logo na sequência já meteram aí uma continuação imediata, que foi o caso do Ghost Recon Breakpoint. Só que o Ghost Recon Breakpoint, ele voltou a cair por uma série de problemas e aí a partir daí a franquia foi só ladeira abaixo, né? Caindo, subindo, caindo, subindo e aí da última vez caiu e caiu de uma vez só, que foi com o lançamento de Ghost Recon Breakpoint. Na sequência a gente teve o anúncio de Ghost Recon Frontline, que acabou nem sendo lançado, enfim. Mas até aí tudo bem. Eu já falei bastante aqui no canal sobre os problemas do Breakpoint, o quanto que ele fez mal para a franquia, né? A questão de ser um jogo como serviço não deu muito certo. A Ubisoft quis fazer uma mistura entre The Division 2 e Ghost Recon, definitivamente não deu certo. A questão da Raid também, o pessoal odiou. Aliás, o pessoal que é fã da franquia há mais tempo, né? O pessoal mais antigo e tudo mais, todo mundo odiou essa Raid. Tem uma parcela muito pequena da comunidade que gostou, que até joga até hoje, mas definitivamente aquilo ali não faz parte de Ghost Recon. Tem aí a questão dos elementos de RPG que foram exagerados. Enfim, uma série de coisas que realmente deixaram o Ghost Recon Breakpoint como um jogo, assim, não interessante para a franquia, né? Só que aí tem uma coisa. Se eu disser a vocês que existe uma coisa que vai atrapalhar, no caso, ainda mais, se a gente levar em consideração que a franquia está tão em baixa, assim, por causa de Ghost Recon Breakpoint, eu digo a vocês que existe uma outra coisa que pode atrapalhar ainda mais, no caso de um futuro jogo, né? E isso, no caso, é a própria crise na Ubisoft. Eu já falei aqui outras vezes sobre essa crise na Ubisoft. É uma coisa que todo mundo está careca de saber aí, já tem acompanhado há algum tempo, muita gente tem falado a respeito. É uma grande crise e está abalando todos os setores aí da desenvolvedora. E aí, o que é que acontece? Essa crise, essa crise recente da Ubisoft, fez com que eles voltassem aí todos os esforços para Assassin's Creed, né? Para a franquia Assassin's Creed. E aí, hoje em dia, a empresa, ela praticamente respira Assassin's Creed. Eles não querem saber de outra coisa, né? Inclusive, eles já começaram a cancelar projetos que estavam em andamento para poder aumentar a força de trabalho nos Assassin's Creed nos próximos, né? O maior exemplo disso foi o cancelamento recente de Immortals Fenyx Rising. Não é o tipo de jogo que normalmente eu jogo, não gosto também, mas tinha alguma fanbase, algumas pessoas gostaram e algumas pessoas estavam aguardando por essa continuação aí que foi cancelada, basicamente, para poder dar um up aí no desenvolvimento dos próximos Assassin's Creed. E por aí a gente vê qual o novo direcionamento da Ubisoft que realmente ela está olhando totalmente nessa direção. Negócio bem complicado. E aí se a gente parar para pensar, a gente chega à conclusão de que nos próximos anos a Ubisoft vai inundar o mercado com vários jogos da franquia Assassin's Creed. E a gente não pode fazer nada a respeito. Os caras, eles realmente estão focados nisso. A decisão agora é essa, né? E aí eu acho que a única coisa que a gente pode fazer aqui é torcer para que essa tonelada de jogos de Assassin's Creed aí que deve estar chegando nos próximos anos, a gente tem que torcer aí para que esses jogos, eles não sejam bem-sucedidos. É uma coisa horrível de se dizer, a gente ficar torcendo pelo fracasso de A ou de B. Mas a verdade é essa, porque se esses projetos, se eles tiverem sucesso, pode ter certeza que a Ubisoft vai enterrar várias das franquias deles, como eles já fizeram com Splinter Cell, provavelmente o Hot Dogs também já vai ser enterrada. Talvez uma ou outra série, como Far Cry, por exemplo, se salve. O próprio Rainbow Six, porque ainda tem um cenário competitivo e tudo. Mas franquias como Ghost Recon, não sei, cara. Muito dificilmente devem voltar a protagonizar um ou outro jogo assim. De repente, alguma coisa bem lá na frente. Mas, cara, vai por mim. Se esses jogos fizerem sucesso, esqueça Ghost Recon em 2025 ou 2024, sei lá. Espera aí mais uns 6 anos, 7 anos, sei lá, para poder vir alguma coisa. Porque eles vão focar totalmente. Se der resultado, eles vão focar ainda mais. Então é isso. Esse vídeo aqui era mais para poder falar um pouco a respeito dessa questão aí, que eu não vi ninguém falando a respeito. Como que Assassin's Creed está roubando totalmente o espaço das outras franquias da Ubisoft. E, no nosso caso aqui, especificamente, falando sobre Ghost Recon. No caso, Ghost Recon Over, que a gente está aguardando aí por novidades e tudo mais. E que pode sim ser que aconteça de até ser cancelado, para que esses novos Assassin's Creed vejam a luz do dia. É preocupante isso. Comenta aí embaixo o que é que você acha dessa situação toda e vamos conversar, beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima.